Olha, a procura por orientação médica por parte dos homens, antes que os sintomas sejam os mais severos, já aumentou muito na última década, que bom, né? Tudo graças aos trabalhos de conscientização e educação para a saúde. Mas só no ano passado, mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata foram diagnosticados no Brasil, o que mostra que a ação preventiva é sempre o melhor caminho para que a doença não alcance estágios preocupantes. Seu Matheus, de 51 anos, garante que a saúde está em dia. E ao médico com frequência, é uma atividade comum para ele. Costumo ir seis, seis meses, um ano, fazer um diagnóstico, né? Esse aposentado também costuma ir ao médico com frequência. Última vez que o senhor esteve no médico? É, 35 dias mais ou menos. Vai com frequência? Sempre. Para os homens, o câncer de próstata é hoje o segundo maior responsável pelas mortes no país, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Só no ano passado, mais de 60 mil novos casos foram registrados. Por isso, ir ao médico com frequência é sempre muito importante. Em seus estágios iniciais, o câncer de próstata não costuma apresentar sintomas. É recomendável consultar um urologista se o paciente apresentar as seguintes características. Dificuldade para urinar, diminuição da quantidade de urina, vontade frequente para urinar, acordando várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, sensação de que a bexiga está sempre cheia mesmo após urinar, urinar em gotas, dor na região dos testículos, impotência ou dificuldade para manter a ereção, doa ao ejacular presença de sangue no sêmen. Procurar profissionais da saúde com regularidade nem sempre é um hábito comum de todos os homens. Última vez que o senhor esteve no médico? Em seis meses. O senhor não acha que está demorando demais para ir ao médico, não? Não, ainda não senti que está demorando, não. Só vai quando sente alguma coisa? É. Acha que está tudo tranquilo? Eu acho. Pois é, mas às vezes no eu acho, né, as coisas podem acontecer. Por isso nós trouxemos aqui o doutor Rodrigo Bezerra, que é médico urologista. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, tudo bom, Anália? Tudo jóia. A gente estava falando sobre a importância da prevenção, e especialmente os urologistas têm uma preocupação sobre essa necessidade de que essa prevenção seja feita, a utilização dos marcadores de presença, de algum tipo de anomalia, anormalidade para o câncer de próstata está sendo reconsiderada e com muita importância pela Sociedade Brasileira de Urologia, né? Exatamente, Nádia. Já é o exame do PSA, que é o exame do sangue, que avalia alguma alteração na próstata, especificamente em relação à neoplasia. É um exame que já tem cerca de 20 anos, que tem sido feito, e desde o seu advento, do seu uso como screen ou como rastreio, vem mostrando que houve uma diminuição tanto de mortes, quanto de evolução para quadros mais avançados da neoplasia. Uma coisa que, nas últimas semanas, mais ou menos umas duas semanas atrás, reforçou ainda mais algo que nós, urologistas, de forma geral, tanto da sociedade europeia, americana e brasileira, é que algumas entidades americanas que eram contras, que era uma espécie de reunião de especialistas, que fazia uma reunião e avaliava a efetividade deste exame com relação ao resultado de prevenção, ele mudou a sua opinião. Eles eram contra, eram uma opinião radicalmente contra, que ia de embate, inclusive, contra a própria sociedade americana, a Associação Americana de Urologia. E isso, para nós, urologistas, foi algo interessante, porque nós sempre fomos a favor desse tipo de rastreio e não é um rastreio, vamos dizer, para todos. É uma coisa individual, que é o que eles deixam bem claro nas suas diretrizes. O exame de PSA que é feito no sangue não é um exame invasivo. Agora, existem outros tipos de rastreio, que esses são um pouco mais invasivos e também estavam sendo contestados, mas foram liberados? Não somente isso, principalmente com o exame do PSA, ele aumenta, sim, a detecção mais precoce de neoplasia de próstata, mas também pode aumentar o que a gente chama algumas complicações até para diagnosticar ou até tratar em excesso, vamos dizer com esse termo. O que seria? É um paciente que tem um tumor que é bem indolente, um tumor que não é muito grave, que não teria tantas consequências na vida dele. Mas, em conjunto com isso, vem se desenvolvendo nos últimos anos várias formas de se tratar esses cânceres, não necessariamente com a cirurgia ou com a radioterapia, que por mais de melhor qualidade que estejam nos últimos anos, ainda tem algumas complicações que podem adivir depois da cirurgia, que é uma coisa que a gente está tentando contornar. De forma que tumores mais indolentes, tumores que a gente consegue detectar. E você sabendo que o paciente tem aquela doença, você pode propor a cirurgia, radioterapia, ou até mesmo aguardar, observar e propor até exames mais apurados para definir o tratamento. A faixa atária para os exames de prevenção do PSA e todos os outros exames que podem ajudar no diagnóstico precoce do câncer de próstata, continua sendo a partir dos 50 anos ou caiu um pouquinho? Já tem alguns anos que aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia segue muito semelhante à Sociedade Europeia, que há 50 anos para a população de forma geral e 45 anos, a partir dos 45 anos, para a população de risco. Quais seriam essas populações de risco? Raça negra e parentes de primeiro grau com câncer de próstata. Com casos na família. Nós conversamos aqui com o doutor Rodrigo Bezerra, que é médico urologista. Daqui a pouco você pode rever esse conteúdo no nosso site, no cidadeverde.com. Obrigada, doutor Rodrigo. Bom dia. Obrigado. Bom dia a você. Seja bem-vindo sempre. Obrigado.